Só a loucura do perdão traz libertação. Essa é a mensagem, a reflexão para a nossa vida, para o nosso coração. Convido você a sintonizar aqui com a gente agora, preparando para ouvir a palavra de Deus. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e divulgue também para todos os seus amigos. E Deus abençoe a sua vida. Nesses dias de alegria, celebração, comemoração, inclusive de muita comunhão, hoje nós vamos prosseguir aqui na nossa mensagem, na nossa reflexão, falando sobre perdão. Só a loucura do perdão traz libertação. E para falar desse assunto, e talvez você já pensou, como assim, perdão é loucura, mas não é uma coisa boa? Como é que a gente lida com isso? Então, antes de entrar propriamente nessa mensagem importante, que é tratada com muito detalhe na palavra de Deus, nós vamos, então, ler um trecho da Bíblia logo no primeiro livro, livro de Gênesis, no capítulo 50. Então, veja comigo aí com atenção a leitura desse texto tão especial das Escrituras. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 50, a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então, mandaram um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele, e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim, os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Essa história bíblica é absolutamente impressionante e fascinante. Muita gente, quando fala da Bíblia meio sem muito conhecimento de causa, geralmente pensa assim, Não, é que antigamente, quando a gente lê o Velho Testamento, especialmente os primeiros livros, a gente tenha um pensamento muito mais limitado, uma ideia meio muito primitiva das coisas, e só mesmo quando a gente vê Jesus, aí é que começam a aparecer, vamos dizer, os ensinamentos que a gente deve levar a sério. Olha que coisa impressionante. Um dos textos, uma das histórias mais fascinantes, mais bonitas, mais assim, comoventes de toda a Bíblia, está logo no primeiro livro, o livro de Gênesis. E eu acho que você conhece a história, mas assim, para a gente dar uma resumida, era uma vez uma família, daquele tempo antigo, de um homem que, naquela cultura, até mesmo contra a vontade, acabou casando com duas mulheres, e naquele ambiente também tinha as servas dessas mulheres, e ele teve filho dessas mulheres, que era um total de doze, e esses filhos nunca se entenderam direito. Sabe aquela coisa de confusão de família? E aí, esse pai, que não era lá muito sábio, o senhor Jacó, ele tratava o senhor José como uma espécie de filho, sabe, preferido, como acontece, inclusive hoje, nas famílias em pleno século XXI. E ao fazer isso, o que acontece deu uma ciumeira, deu uma complicação familiar, e os irmãos ficaram com raiva do José, e acabaram um dia jogando ele num poço, e aí, naquele mundo antigo, com mercadores que viajavam de uma parte para a outra, eles estavam ali na antiga terra de Canaã, na terra de Israel, acabaram vendendo o rapaz, que era adolescente, tinha ali seus 17 anos de idade, e José, então, é levado para o Egito, onde ele fica ali como escravo. E aí, ele vai ter muita experiência de vida. José vai sofrer muito, José vai trabalhar na casa de um homem importante chamado Potifar, ele vai receber uma acusação falsa de ele tentar assediar a sua patroa, sendo que aquilo não era verdade, e aí acontece que o José acaba injustamente sendo jogado na prisão, e depois de muito tempo, pela providência divina, ele sai da prisão, e, ou seja, as coisas mudam, a gente sabe disso, toma muito cuidado na vida, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, José vai se tornar um conselheiro importante do faraó, e aí a coisa pega, os irmãos dele vão, num momento difícil, de seca, ter que ir para o Egito, porque o delta do Nilo é um lugar farto, tem bastante trigo, bastante comida, e eles vão lá, e eles nem sabem se José está vivo ou não, e eles reencontram José, e a história é uma história de restauração, de reconciliação, uma coisa extraordinária na vida daquele jovem, cheio de problemas familiares, cheio de lutas pessoais, cheio de injustiça familiares, e cheio de sofrimentos, até que ele amadureceu, para se tornar uma pessoa que merece ser observada, para ver qual foi o trabalho de Deus na vida dele. E quando a gente pensa sobre isso, a gente fala sobre essa realidade, você viu, a gente já menciona aqui como é que José perdoou seus irmãos, mas aí quando a gente fala em perdão, hoje em dia isso é uma questão muito desafiante, então veja só que coisa interessante, nos nossos dias nós temos uma cultura, hoje, que é uma cultura de anti-perdão, A nossa cultura hoje cada vez mais é uma cultura de ressentimento, é uma cultura vingativa, é uma cultura que facilmente trabalha na direção de estereotipar grupos específicos, grupos étnicos, grupos sociais específicos, Então essa polarização, às vezes étnica, polarização política, e até mesmo no eixo religioso, é impressionante como nós temos uma cultura crescente no mundo, que eu poderia chamar de violência latente, quando a gente observa a pessoa, vê em que medida essa pessoa está distanciada de mim, de alguma maneira, e a partir daí eu estabeleço um distanciamento rotulador e esse ato de rotular me dá, entre aspas, o direito de estabelecer todo tipo de crítica, de postura absolutamente ácida e de postura conflitante, militante, e a gente vê que, em parte, a sociedade corre o risco de desmoronar, quando cada grupo, inclusive é muito comum hoje, as pessoas estarem falando, olha, porque no passado, há tantas gerações aconteceu isso, e esse tipo de coisa é algo sem fim, nesse tipo de postura, cuja referência fundamental é uma referência de problema com a cultura do perdão. e é curioso que esse caminho, tanto quanto esquisito e estranho, é um caminho que está presente na esfera da religião. Se existe o que eu posso dizer assim, fratura, fratura, vamos dizer, quase que irremediável, de uma maneira absolutamente problemática, e que tem causado uma série de distúrbios e conflitos na história humana, inclusive recente, inclusive no ambiente até mesmo de pessoas que se apresentam como seguidoras de Jesus, é exatamente no ambiente da cultura religiosa. E quando a gente olha para a Bíblia e tenta entender o que está acontecendo, a gente descobre que no mundo antigo sempre houve alguma coisa do tipo assim, das pessoas falarem de pacificação, de entrar em acordo, essa realidade existia. Mas é curioso que nunca foi algo do jeito que é na Bíblia. Você vai ver, por exemplo, a história dos povos antigos, quando entravam em conflito e faziam um tratado de paz, como, por exemplo, os hititas e egípcios fizeram. A gente vê até os pensadores gregos falando dessa questão de pacificação, mas grande parte disso era muito fundamentado naquilo que a gente chama de uma cultura de honra. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o foco muda. Não é só uma questão de honra da pessoa ter, vamos dizer assim, a sua imagem preservada. É uma cultura, diante da revelação bíblica, que tem a ver com uma cultura de culpa. Ou seja, existe uma coisa objetiva chamada erro, chamada injustiça, chamada maldade, chamada pecado. E isso tem que ser tratado, de alguma maneira, de forma direta e objetiva. Por isso, diante dessa objetividade, no cenário dos erros humanos, nós não temos só o diagnóstico do problema, nós temos um caminho na direção da resposta da pergunta, o que é que a gente vai fazer com isso? E a pergunta, o que a gente faz diante do vidro quebrado? O que a gente faz diante da fratura? O que a gente faz diante da exposição nítida do mal perante a realidade? A gente tem um caminho de, ou permitir que a gente seja esmagado por essa sensação complicada, ou a gente, de fato, fazer com que esse elemento tome um corpo maior e se transforme nessa cultura de conflito e de ódio? Ou a gente tem algum caminho de restauração diante desse cenário complicado? E é exatamente nessa direção que a gente vai ver o texto bíblico prosseguir e prosseguir de maneira extraordinária na vida de José logo no primeiro livro da Bíblia. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que essa cultura que envolve a discussão do pecado, da falha, da culpa e da solução em relação à culpa que tem a ver com o perdão, você lê, por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, a gente descobre o quê? que o dia mais importante do antigo calendário de Israel, quando Deus revela a sua vontade, a sua lei, quem ele é para Israel e como isso tem a ver com a aliança com esse povo que deveria andar nos seus preceitos, o dia mais importante era o famoso Yom Kippur, traduzido muitas vezes por dia da purificação, ou seja, o dia do perdão. Naquele dia que acontece aí exatamente no momento em que, bem próximo do momento quando se comemorava a festa das trombetas, que é o Rosh Hashanah, que é o ano novo, nesse momento o indivíduo parava para analisar a sua vida, ver o que ele tinha feito de errado, e ele sentia isso, ele fazia inclusive um dia de jejum para buscar o perdão de Deus, olhando esse cenário. E é tão interessante a gente olhar isso, porque não é só aquilo que a gente vai encontrar, especialmente em Levítico, que a gente vai encontrar no Pentateuco, mas quando a gente olha, por exemplo, para o ensino de Jesus e vai olhar o que Jesus vai nos apresentar, a palavra de Jesus, agora olhando, por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 14 em diante, ele diz o seguinte, pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então você vê como esse assunto ele é fundamental, ele é central. É curioso como tem tanta gente que gosta, talvez, de estabelecer algum tipo de conversa sobre Jesus e a fé e valoriza isso, aquilo, e parece que some do radar de algumas pessoas o fato de que se tem alguma coisa que caracteriza essencialmente o que é ser cristão, exatamente o perdão. É isso que aparece logo no início da Bíblia, é isso que aparece nessa bela história de Gênesis, é isso que a gente vai ver assim no dia mais importante do antigo calendário, é isso que você vai ver Deus fazendo com a nação de Israel, é isso que você vai ver na vida de Jesus, isso que é a essência do ensino sobre a salvação e a graça de Deus, o perdão oferecido a nós para receber de graça a vida eterna por meio daquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor. Quando a gente entende isso e compreende, aí a gente começa a perceber o cenário onde nós estamos envolvidos hoje. Olha que coisa interessante, a cultura contemporânea é em parte numa relação de distanciamento, de diálogo promissor com a fé bíblica, ela perdeu um compasso importante. Então nós tivemos, por exemplo, especialmente no século XIX, alguns pensadores que tiveram uma postura de muito pouca compreensão sobre o valor do perdão. Então vale a pena ressaltar aqui alguns filósofos conhecidos da história como Friedrich Nietzsche, que tinha um conhecimento, inclusive significativo de toda a tradição cristã, até mesmo a partir da sua própria família, mas que disse com clareza que uma das coisas que não faria nenhum sentido, que de fato parecia uma loucura, era o perdão. Nietzsche imaginava que a fé cristã original era tipo uma religião de escravos e que, portanto, não tinham respeito próprio e que não entendiam que precisavam lutar pelos seus próprios direitos. Então esse pessoal que não tinha dignidade, amor próprio, respeito, eles é que entraram nessa conversa de perdão. Então ele dizia que o perdão é um absurdo e faz mal à sociedade. De maneira semelhante, talvez num tom ainda mais, vamos dizer, negativo, Arthur Schopenhauer também desprezava essa questão ligada à tradição cristã com a proposta de perdão, essa raiz judaico-cristã que influenciou a história da civilização. E por que não mencionar também Zimund Freud, que foi tão importante na história da psicanálise e da psicologia de modo geral, mas também entendia que o perdão, como era comunicado pela tradição judaico-cristã, não era necessariamente algo positivo, favorável, porque segundo ele, isso de alguma maneira prejudicava o relacionamento adequado do ego com a realidade que precisa ser devidamente confrontada. Então, você percebe bem que coisa curiosa, de fato, olhando para a lógica do perdão diante de uma série de desafios na vida, às vezes o perdão parece uma loucura e eu diria para você que quando a gente é ofendido, quando a gente de fato passa por uma situação de muita decepção, frustração ou de ferida intensa, dura, difícil, profunda na nossa vida, ou quando nós mesmos passamos por cima da nossa consciência e fazemos algo que a gente se arrepende profundamente e difícil virar a página e vamos dizer perdoar a si mesmo. Essa situação se torna algo complicado e está por trás da fragilidade, eu diria, emocional de muitas pessoas, relacional entre muitas famílias e comunidades e por que não dizer talvez uma das raízes mais profundas da dor que está presente no nosso século, da falta de capacidade, de diálogo, de conversa, de interação até mesmo entre as nações no mundo de hoje. Por isso é tão importante, tão valioso a gente prestar atenção a essa história tão especial, a história de José. Quando a gente lê a história de José é muito interessante. Por quê? Olha o que aconteceu. Os irmãos de José agora morando no Egito e vamos assim dizer vivendo no bem bom porque o José conseguiu um espaço, um lugar excelente para eles ficarem lá estavam acompanhados do pai e o pai já idoso, Jacó conforme o registro de Gênesis vai morrer com 147 anos de idade e com José ali e chega um momento em que o pai vai falecer. Aí os irmãos de José chegam e falam agora vai dar ruim, o negócio está difícil para o nosso lado. Eles então entram numa crise muito grande e não sabem o que fazer. E aí eles desesperadamente vão mandar uma mensagem para o José e pensando assim olha, a gente precisa garantir a nossa estabilidade aqui, o nosso sustento, a nossa vida porque agora que o pai morreu certamente o José vai se vingar de nós. então preste atenção numa coisa tão importante. Às vezes quando a gente pensa em perdão a gente pensa que a nossa experiência é muito particular, única. Eu estou acostumado a conversar com tantas pessoas e que vão contar sua experiência difícil quantas vezes eu ouvi a seguinte frase mas você não faz ideia o que aconteceu comigo no meu caso é diferente olha, porque a minha situação foi assim então é comum a pessoa tentar dizer que a razão do seu ressentimento a razão da sua dor a razão da sua dificuldade de perdão ou até da manutenção do seu ressentimento é porque a sua experiência é única agora veja que coisa maluca a história de José é uma das mais difíceis possíveis se você entender e olhar bem para o que acontece aqui José tinha uma situação de muita estabilidade vivendo com seu pai que na época tinha muito boas condições de vida e de repente ele perde tudo por causa do ciúme dos irmãos e a verdade ele era um adolescente meio perdido ele nem prestava atenção direito no que ele estava fazendo não tinha ideia e aí ele recebe uma punição além da conta agora preste atenção você tem irmão mas irmão de sangue que tentou matar você jogou você machucou lá no poço e depois vendeu você era para o José falar olha meu trauma é insuperável não olha eu quero que a justiça seja feita e depois de tudo isso ele ainda passa por tantas situações difíceis na sua vida e agora é impressionante porque José está numa situação em que os irmãos estão nas mãos dele então a grande questão que está envolvida aqui é o que a gente não entende muito bem a gente acha que quando a gente perdoa uma pessoa o outro é que está sendo beneficiado o outro é que sai ganhando alguma coisa porque você resolveu entre aspas não puni-lo mais mas você sabe qual é a loucura quando você não permite o tratamento das suas feridas quando você não deixa sair o ressentimento quando você deixa ali e cuida da sua mágoa de estimação o prejudicado na verdade é você essa é a questão perdoar é principalmente no final das contas fazer bem a si mesmo mais do que a outra pessoa porque toda mágoa todo ressentimento toda a ira toda a atitude negativa que alguém guarda contra o outro é na prática tentar punir a si mesmo em relação a outra pessoa quer dizer você gostaria de alguma maneira que aquela pessoa recebesse entre aspas o que ela merece e como ela não recebe você joga isso em você mesmo então observe que coisa mais doida então um dos elementos fundamentais que é essencial para lidar com essa questão do perdão tem a ver com as emoções negativas que tomam conta da vida de uma pessoa não é possível viver razoavelmente permitindo que o nosso coração porque nós fomos criados com uma estrutura emocional nós fomos criados para ter boas relações e quando isso não acontece certamente a gente vai adoecendo e vai sendo destruído por dentro a gente percebe isso os irmãos no final das contas eles estão cheios de sentimentos negativos estão paranoicos estão sendo perseguidos por eles mesmos eles estão botando coisa na cabeça do José que José nem pensou e eles estão totalmente dominados por isso então o que acontece você que tem uma situação difícil para ser resolvida uma situação em que você tipo não quer mexer nesse sentimento complicado você que não tem coragem de virar a página você que não tem coragem de orar por aquela pessoa que feriu e machucou demais seja você hoje libertado em nome de Jesus porque sem esses sentimentos tratados essas emoções destruidoras só podem prejudicar a você mesmo então essa questão da importância do perdão daquilo que a gente quando olha na nossa limitação no centro da nossa dor a gente parece não saber lidar tem a ver com esse cuidado com essa vamos dizer terapia com essa cura das nossas emoções quem recusar o perdão e quem não entender a importância do perdão para si mesmo vai ficar prisioneiro de emoções negativas que só irão prejudicar a sua vida agora é interessante que uma coisa que aparece muito nítida aqui no cenário é como é que a gente lida com o nosso passado o que a gente observa a gente observa que os irmãos de José tendo caminhado do jeito que eles caminharam e passado por tudo eles parecem não ter aprendido muita coisa então eles não resolveram independentemente das suas emoções que estão nítidas lá eles estão com medo eles estão perseguidos pela própria cabeça deles mas ou seja a situação do passado ela não teve nenhuma solução por isso grande parte das pessoas em sintonia com esse caminho complicado não consegue dar um passo adiante como tem gente nesse mundo com boa formação com muita inteligência com muita capacidade com muitos dons que porque não entende a dinâmica da vida que precisa ser devidamente encarada não consegue ir muito longe porque está aprisionado então olha que coisa interessante vencer o passado significa sair da prisão nunca me esqueço de uma frase interessante daquele famoso líder sul-africano Nelson Mandela quando ele foi libertado da prisão ele tinha ficado aprisionado por causa do regime do apartheid de segregação racial na África do Sul e ele saiu dali com toda disposição para um grande ressentimento uma frase dele chama atenção quando ele disse que ele disse se eu ao sair dali não pudesse deixar toda a minha ira meu ressentimento meu sentimento de raiva de tudo que aconteceu se eu não conseguisse deixar aquilo ali eu continuaria preso mais do que eu estava antes e essa questão ela é importante como é que a gente lida com o passado porque o impressionante é ver como Deus inclusive curiosamente através de uma vida difícil com experiências aparentemente injustas com situação vamos dizer que levou José a uma crescente dependência de Deus de entender o cenário da sua vida veja que José passa por isso e José lida adequadamente com o passado porque quem não consegue alinhar o passado não consegue respirar no presente não vai adiante no futuro e aí você vai ver a diferença José olha para o passado ele enxerga os seus irmãos e ele consegue ter uma atitude diferente porque ele poderia ter todo tipo de atitude até porque ele tinha poder na mão ele poderia dizer não olha eu sei que eles são meus irmãos mas eles precisam pagar eu já vi isso tantas vezes não ia vindo olha saiu o seguinte fulano lá não é que eu queira qualquer coisa de mal o que nem sempre é verdade mas olha é para ele aprender porque sabe como é que ele é folgado demais é muito comum até entre parentes próximos a pessoa tipo desejar que o outro meio que quebre a cara para que ele entre aspas aprenda quer dizer esse sentimento não é nada promissor José tinha vamos dizer tudo para dizer olha eu me lembro que eu fui injustiçado eu me lembro o que aconteceu comigo eu sei deixa eu ver quem foi que me jogou mesmo quem que me pegou por trás na hora não José lida tranquilamente com o passado e eu acho tão curioso o destaque bíblico é fenomenal porque enquanto os irmãos de José que não conseguiram lidar com o passado através da libertação dessa loucura que é o perdão enquanto eles estão cheios de pavor de egocentrismo e voltados para si mesmo José quando ouve a conversa fiada deles falando em nome do pai que já morreu inventando coisa José chorou é impressionante como Deus trabalhou na vida daquele menino que não era grande coisa e ele caminhou de uma maneira muito especial mas prosseguindo no entendimento desse texto de Gênesis 50 a gente talvez nem sempre tenha a noção correta de que nós fomos criados para ter relacionamentos se é importante prestar atenção no perdão porque isso tem a ver com as nossas emoções com o nosso bem estar psicológico a nossa realidade emocional se isso não está devidamente alinhado e você mantém isso você vai tipo se envenenar por dentro se você não presta atenção e não olha o valor e a importância do perdão você não dá passo para frente você está preso no passado libertar-se do passado mediante o usufruir do perdão é fundamental para essa libertação mas mais do que isso nós não somos criaturas que vivem apenas em função da nossa realidade mental individual ou das nossas conquistas nós somos criaturas relacionais e aí uma questão tão interessante você nunca viverá plenamente sem amizade sem fraternidade sem comunhão sem relacionamento é por isso que Deus quando resolve fazer vamos dizer a sua obra entre nós ele não chama todo mundo para ficar meditando numa capelinha no alto da montanha ele não faz isso ele chama a gente para viver no meio da galera essa vivência no meio da galera o pessoal conhece com o nome de igreja é a comunidade do povo de Deus é a gente vivendo junto é um ajudando o outro um tendo um dom o outro tendo o outro cada pessoa contribuindo e aí essa galera junto que tipo é uma uma família eles começam a fazer projetos juntos para o benefício do reino de Deus e da vida das pessoas então a proposta de Deus é um negócio muito legal aquilo que você vê no novo testamento você vê um cenário desse assim em Atos 2 a galera estava assim a todo vapor com esse coração vivendo isso é um negócio extraordinário pois é quando a gente não está legal é porque as nossas relações quebraram esse é o problema e aí o que a gente faz com a coisa quebrada de novo temos somente três caminhos ou a gente fecha como eu conheço muita gente trava ali e vai se envenenando por dentro e entra naquele caminho que é um caminho meio de solidão distanciamento porque às vezes a gente meio num processo assim muito autocentralizado acha que a nossa ferida é maior de todas e que as pessoas realmente não entenderam a gente ou porque tem uma pessoa X lá aqui e ali que fez isso então a gente meio que entra por um caminho que até vamos dizer funciona como analgésico da nossa dor mas que não é um caminho promissor não vai levar a lugar nenhum ou a gente entra naquele caminho talvez mais complicado que a gente declara a guerra a todo mundo que eu acho que é a doideira que está acontecendo em parte da nossa sociedade hoje quando a gente por não estar saudável do ponto de vista emocional e espiritual a gente vai levantando as nossas bandeiras e até mesmo entre os cristãos é tanto grupo diferente às vezes numa rota de colisão que a gente fala nossa eu não estou nem entendendo o que está acontecendo e aí nesse processo de conflito a gente faz o que? a gente rompe aquilo que é mais valioso que são as nossas relações relacionamentos reais são as coisas que mais tem valor na vida você sabe a loucura que a gente tem hoje você vê isso com crianças abandonadas maltratadas e até mesmo machucadas de uma maneira cruel você vê um aumento de violência contra adolescentes e jovens você vê uma espécie de guerra louca de gênero de homem contra mulher que sociedade doida você vê abuso de pessoas idosas você vê gente abandonando idosos quer dizer o que realmente importa é o relacionamento entre as pessoas que chega no momento de necessidade um está junto com o outro eu vejo até gente por exemplo que está numa situação difícil mas ele causou tanto com os outros que agora ele não tem nem coragem de chegar puxa desculpa eu preciso de ajuda aqui então isso é importantíssimo e que caminho tomar olha que coisa interessante a cultura do perdão ela é extraordinária porque ela é uma cultura de restauração por consequência é uma cultura de esperança sabe por quê? porque a gente está cheio de bobagem na cabeça e a bobagem nossa é a seguinte primeiro que a gente acha que certos erros são especiais meus queridos todo mundo faz coisa errada você e eu e a questão não é se ou quando a gente falhar a pergunta é quantas vezes vamos falhar hoje todo mundo vai pisar no pé de todo mundo todo mundo vai incomodar todo mundo vai dar uma cotovelada algumas por querer outras sem querer e então o desafio nosso é ter a maturidade espiritual de aprender a lidar com isso porque você vai pisar no carro do outro e o outro vai pisar no seu então baixe a sua expectativa inadequada a respeito das pessoas imagina o que você acha que o indivíduo que falou mal de você você nunca falou mal de ninguém é isso mesmo o indivíduo que comentou alguma coisa fez um negócio extremamente inaceitável não essa é a realidade humana então é interessante que Jesus vai estar com os discípulos e você vê que os discípulos tem conflito entre si os discípulos não querem ser melhor que o outro os discípulos vêm de pano de fundo completamente diferente Jesus tem um desafio de lidar com eles para ensinar-lhes o caminho do reino que é um caminho que passa pela centralidade do perdão e essa centralidade do perdão é uma centralidade que traz para a gente o único caminho que a gente tem na vida que é qual uma vez que a gente cai na realidade que não é só uma questão de vergonha ou de nome ou de honra não a gente tem coisa que realmente é pisar na bola que é erro que é pecado que a gente sabe que a gente errou e o único jeito de lidar com isso não tem como você despecar desfazer o erro é cometido então ele precisa ser tratado objetivamente por isso a gente só tem um caminho não é o caminho da separação do isolamento do fechamento em si mesmo para morrer magoado não é um caminho de depois de ter se tão machucado levantar uma bandeira uma causa e sair num conflito contra o outro para provar que ele está errado e eu estou certo o caminho é baixar a bola cair na realidade entender quem são as pessoas encarar os próprios erros e entender que a única esperança para toda a realidade humana chama-se perdão reconhecimento do erro marcha ré coragem de pedir desculpa e libertação do coração para lidar com a emoção para vencer a dor do passado e para poder restaurar relacionamento com as pessoas por isso é tão interessante a história de José sabe por quê? porque ela não termina com a coisa então José ficou em paz no seu coração e naquele dia ele foi no seu quarto fazer uma leitura diária e ele fez uma oração e ele viveu feliz não ele abraça os seus irmãos ele chora com eles ele apesar dos seus irmãos não estarem curados ele fala pessoal nós estamos juntos está tudo beleza vocês estão com receio que eu vou prejudicar vocês sem essa esqueçam eu vou ele consolou a rapaziada e disse para eles que olha eu vou inclusive garantir a comida de vocês agora quando a gente pensa sobre tudo isso a gente falou saiam beleza esse negócio perdão legal entendi tem a ver com a emoção com o passado com a nossa condição de relação com os outros tal mas como é que é essa pegada no final das contas você viu você viu bem você prestou atenção você leu comigo aqui o texto olha só a coisa interessantíssima que a gente descobre onde é que está a força desse perdão quando a gente lê o que que José fez por que é que José age do jeito que ele age ele vai virar para os seus irmãos e vai dizer o seguinte na hora H da situação mais difícil ele diz para eles olha não tenham medo atenção estaria eu no lugar de Deus primeira coisa para olhar com atenção vocês planejaram o mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos sabe onde é que está o problema nosso o problema que é tão difícil lidar com o perdão é porque a gente resolveu ocupar o lugar de Deus na nossa vida quando a gente pega pesado demais com as pessoas a gente se coloca na situação como se a gente fosse o juiz como se o que a gente acha que é terrível e inaceitável o que a gente acha que é um absurdo que o nosso veredito é indiscutível e é curioso porque eu já fiz muito um mau juízo de várias pessoas como é que o cara é desse jeito aquela mulher é maluca que negócio é esse aí várias vezes na minha vida eu tive que orar arrependido diante de Deus porque eu fiz um juízo aí eu sentei com a pessoa aí a pessoa abriu o coração ela me contou a sua dor ela me contou a sua mágoa contou que ela tinha sofrido aí eu entendi um monte de coisa eu falei caramba como eu na minha cabeça peguei pesado com a pessoa sem nem entender o cenário por trás daquele rosto que estava diante de mim nunca me esqueço de um rapaz que tinha uma vida totalmente complicada e numa conversa ele chorava contando suas experiências difíceis derramando a alma por dentro e eu ali quase entrando no mesmo caminho que ele por causa do meu pensamento equivocado olha o que José diz é tão legal isso estaria eu no lugar de Deus então hoje você que tem essa pedra no coração você que diz aquilo ali nem pensar pois é hoje que o Deus de José que o Deus da Bíblia o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo mexa de maneira poderosa na sua vida no seu coração a outra coisa que chama atenção é que José ele não ele não não tem uma atitude escapista ele fala não não foi nada não ele fala eu sei que vocês tentaram acabar comigo mas Deus tornou bem para que hoje tantas pessoas fossem abençoadas você já parou para pensar nisso que a pessoa que machucou você talvez seja seu irmão sua irmã seu filho sua filha seu pai sua mãe seu avô seu avó seu amigo próximo de tanto tempo pessoa como quem que Deus pudesse estar por trás disso que Deus pudesse estar permitindo isso que Deus pudesse estar agindo de uma maneira incompreensível uma verdadeira loucura para o nosso entendimento José conseguiu enxergar isso ele podia ter dizendo mas como é que Deus deixou eu ainda tão jovem perder a casa do meu pai como é que ele deixou ele é todo poderoso ele podia ter ferido na hora não ele podia ter um ressentimento que ele foi acusado e ficou preso lá no Egito tanto tempo então por incrível que pareça atenção as experiências mais duras na vida que nos magoaram quando submetidas diante da soberania e sabedoria de Deus elas se transformam como se fossem cactos espinhosos de onde nascem flores de onde Deus vai surgir verdadeira água que sai da pedra e do deserto e é interessante as pessoas que eu vejo na minha vida sendo tanta benção na vida dos outros eu eu percebo isso que eles passaram por situações tão difíceis e às vezes de tanta mágoa e não é que eles estão mais ou menos nessa vibe de José então por trás desse desafio do perdão sabe o que tem é a nossa relação com o nosso Pai Celestial não é possível mexer nas emoções não é possível a gente virar página do passado para caminhar na direção do futuro não é possível ter conexão com outros relacionamentos e restaurar o que está quebrado se isso não está alinhado com Deus então eu quero convidar você talvez você já ouviu bastante da palavra mas você nunca entendeu que o foco maior da ação de Deus na história foi perdoar você encontrar você para dar aquele abraço e tudo que você fez de ruim e que você sentiu ou mesmo aquilo que magoou machucou de maneira brutal tudo isso caiu sobre a cruz do calvário e foi levado sobre o Cristo Jesus para nosso perdão completo e nossa aceitação total diante de Deus e é tão legal eu não sei se você já experimentou isso quando a gente tem um peso no coração um peso até espiritual por causa da nossa relação com o próximo e com Deus e quando Deus nos visita e o Espírito nos convence desse perdão uau é uma libertação é uma festa é uma leveza a gente realmente sai aí pulando de alegria realmente chamando o rubu de meu louro comemorando aquilo que Deus faz na vida da gente então eu convido você hoje a ficar louco essa loucura extraordinária do perdão que a gente vê na vida de José que a gente vê Deus fazendo o nosso coração tratando da emoção cuidando da relação com o próximo e virando a página para nos dar nova direção Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu coração e que a gente celebre a libertação que só vem através desse perdão amém Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto